Bom dia. Bom dia. Vim com minha filha Cristina para fazer um exame de gravidez. Eu trouxe a certidão de nascimento para você poder pegar os dados. Mas é óbvio que ela está grávida. Não precisa de exame. Ah, minha querida, quando eu lhe explicar a história, verá que é necessário fazer esse exame. A senhora viu o Felipe agarrando a serigaita da Kátia? Minha filha, mas não pode ser. O Felipe adora a Mirella. Ah, mas é um amor tão lindo. Ah, você está me chamando de mentirosa? Não, de mentirosa não. Mas de mexeriqueira. É, a senhora e essa outra aí também. São duas mexeriqueiras. O quê? Eu nunca falo da vida de ninguém. Mãe, se o Felipe estava agarrando a serigaita da Kátia, eu quero saber. Minha filha, não vê que isso é invenção dessa velha caduca? Caduca? Eu? Ah, vamos embora. Eu nunca fui tão ofendida. Por favor, dona Félia, por favor, eu preciso saber o que foi exatamente que a senhora viu. Mirella, não dê ouvidos a ela. Dona Félia, não basta o que a senhora fez para tentar me separar do teu neto? Agora quer atrapalhar a vida da minha filha. Eu devia ter feito coisa pior, muito pior. Meu neto vai estragar a vida ao lado de uma separada. Vitoria, merecia uma coisa melhor. A mamãe é muito melhor que a senhora. Fora! Fora daqui, senhoras! Sua separada! Se depender de mim, meu neto vai fugir da senhora! Fora daqui! Será que vocês não percebem que eu sou diferente de vocês? Eu sou uma dama! Fora! As duas! Fora! Fora! Mamãe, a senhora devia ter deixado elas falarem tudo o que sabem. Eu preciso saber se o Felipe está interessado naquela serigaita. Ai, minha filha. O Felipe te ama. Ele nunca veria de te trocar por uma outra. O primeiro amor é tão bonito. As duas voltaram. Ah, mas eu vou... Eu vou enxotá-las. Vou enxotá-las agora mesmo! Fora daqui! Não... Está me confundindo com outra pessoa, senhora. Com licença. Com licença. Sou advogado do seu marido, Raul. Vim em nome dele. Tem um assunto importante a tratar com a senhora. Você é mulher, entenderá. Minha filha fica até envergonhada de falar sobre o que houve. Acontece que ela... Ela não é casada. Oh! Não? Não. Lamentavelmente, a pobrezinha foi seduzida por um rapaz. Você sabe como são os homens. Eles abusam da confiança de uma mulher e vão embora. Ele... Ele foi para o estrangeiro trabalhar. Ele abandonou a sua filha? Ele foi trabalhar na Argentina. Eu não sei se você sabe, mas depois da guerra, a Argentina se tornou o maior exportador de carne do mundo. Surgiram várias oportunidades de trabalho lá. Ele foi e disse que voltaria para buscar ela, mas não volta nunca. Você caiu na conversa do rapaz? Ela acreditou que era um amor verdadeiro e sincero. Sim, foi exatamente o que aconteceu. No início da gravidez, escrevemos para ele para falar sobre a criança que ia nascer. Mas ele pensou que se trata de um golpe para trazê-lo de volta e pediu uma prova. Mas não bastaria enviar uma foto da sua filha? Não. É... Acontece que ele disse que não aceitaria uma foto apenas. Ele... Ele alega que uma foto pode falsear a realidade. Ele acha que minha filha poderia botar uma barriga falsa sobre a roupa. E ele exigiu um exame. Vocês acreditam que ele voltará? Ah, eu tenho certeza. Não é um mau rapaz. Ele... Ele quer apenas fazer um pé de meia no estrangeiro. Mas quando ele tiver a prova de que minha filha está grávida, voltará. E o exame será a prova. Pobrezinha. Como são os homens, não é? Só preciso do nome completo da sua filha. É... Cristina Savoy, aqui está a certidão. Não é preciso. Eu mesma colherei o exame. Para que ela não passe por novo constrangimento, né? De contar toda essa história novamente. É. Eu também tive um noivo que fugiu da responsabilidade. Ah... Os homens são assim. Agora eu espero sinceramente que esse rapaz volte e assuma essa criança. Ah... Venha, querida. Venha comigo. É por ali. Vem aqui. Vai. Vai. Vai.